Por que não me recoloco no mercado? O Vitor fez essa pergunta e ele mesmo respondeu ela. Vamos ver. Muitas pessoas perguntam a mesma coisa todos os dias. Alguns após receber a notícia negativa da última empresa que trabalharam e outros sem nem mesmo ter ocupado o primeiro cargo. Começamos meio dramático, mas mostrando a realidade. Confesso que nos últimos meses essa preocupação pairou sobre a minha cabeça, mas felizmente consegui o tão esperado sim. Parabéns, Vitor. Após uma temporada lotada de não. Acredito que esse período de recolocação no mercado nos ensina muita coisa e vou compartilhar algumas dicas que me ajudaram nesse momento que aflita. Lembrando que esse texto está voltado para a área de desenvolvimento de software. As experiências e conselhos compartilhados não sairão desse tópico. É o que eu espero. É o que a galera espera ao clicar aqui no canal Lucas Montano. Entenda o momento do mercado. O mercado. O mercado já virou uma persona, né, cara? Caso esteja por fora, é bom se atentar em qual temperatura o mercado de tecnologia está para evitar uma frustração desnecessária. Eu acho que todo mundo hoje em dia já sabe como é que está o mercado. O mercado. O mercado. Cara, o mercado é brabo, cara. Esses dias, um amigo meu perguntou assim, cara, eu estou querendo mudar de empresa e tal. Tentando buscar uma vaga remoto. Tu tem alguma vaga para indicar, não sei o quê? Está sabendo de alguma coisa? Cara, eu só pensei, meu, não, cara. Pior que, tipo assim, está ruim o mercado. Mas eu tenho sido abordado no LinkedIn por Headhunters. Voltou a aparecer recrutadores. Não sei se essas vagas, elas acabam convertendo, né? Ou se é simplesmente... Porque às vezes é assim, né, meu? Às vezes os caras só estão criando lead, né? Estão testando o mercado, fazendo uma pesquisa. Mas eu notei que tem, sim, um movimento positivo acontecendo já. Esclarecendo um pouco o momento que estamos vivendo desde o período pós-pandemia até agora. O mercado está esfriando de maneira bruta, com diminuição no número de vagas, redução de salários, exorbitantes. Isso é verdade. E o aumento no número de empresas indo para o presencial. Isso quer dizer que as vagas home office com bons salários sumiram? Não, mas estão em maior escassez. Não há necessidade de apavoro, porém precisamos ser um pouco mais pé no chão. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que esse parágrafo aqui, ele é muito verdade para quem entrou no mercado nos últimos quatro anos. Porque se tu for ler, a gente trata o fato de existir vagas home office com bons salários, algo que sempre existiu, tá ligado? Para mim isso foi super novidade. Tipo, isso ter acontecido nos últimos cinco anos é que foi diferente. Não era normal ter home office com bons salários assim. Não era o mais comum, tá ligado? Não sei, se tu chegou, se tu é novo na área, tu pode ter essa perspectiva de que sumiu, mas se tu está na área há mais de dez anos, para ti é tipo assim, está voltou ao que era. Se pode servir de incentivo, o que não quer dizer que eu não me acostumei, né? Eu também, nesses últimos anos, fiquei mal acostumado. Trabalhar no escritório não me faria muito feliz ter que ir para o escritório todos os dias. Então pode servir de incentivo no meio desse congelamento do mercado. Conheço pessoas que conseguiram as oportunidades dos sonhos, e eu fui uma delas. Você só não consegue quando deixa de tentar. Fuja do JavaScript. Do nada, o cara veio de voadora. Fuja do JavaScript. Devido à enxurrada de cursos, bootcamps, trilhas em JavaScript, tanto no front-end quanto no back-end, o número de recém-desenvolvedores especializados na tecnologia, e ele botou entre aspas, dobrou. E quais as consequências disso? Um mercado saturado em volta da própria tecnologia. Se você chutar uma árvore, hoje cai um desenvolvedor full stack React Node. Isso aqui foi eu que falei aí, Vitor. Se tu chutar uma moita, cara, sai um dev React. Isso é certo. Isso quando a gente compara vagas, né? Ah, tem mais vagas de React ou Java? Tem muito mais vaga de JavaScript e React. Mas também tem muito mais especialista. Claro que no momento atual, o que eu acho que, tipo assim, não, mas as... Cara, o que eu vou te dizer é que, tipo assim, tem muito mais vaga mesmo para JavaScript. Essa é a real. Tem muito mais vaga. Então, talvez, se tu de fato for bom, pode estar mais fácil conseguir. Como tu mesmo falou, né? Tem muitas pessoas que estão saturando, mas são aquelas pessoas que fizeram um bootcamp, um curso, uma trilha de JavaScript, mas não necessariamente quem tem experiência e se especializou mesmo. Não que isso aqui não conta como especialização, né? O que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, se tu tiver experiência, como tem mais vaga, talvez tu vai se destacar em frente a quem só fez um bootcamp, por exemplo. E, cara, nada... Assim, curso, bootcamp, trilha e JavaScript são... É uma porta, tá ligado? É uma porta de entrada tua para os estudos. Tu pode estudar por conta também. Tudo isso é válido, né? Eu não estou invalidando esse caminho aqui, caso seja o caminho que tu seguiu. Claro que no momento atual desse tópico, a tecnologia saturada é o JavaScript, porém, no momento que você está lendo, pode ser outra. Entretanto, a mensagem continua. Caso o seu objetivo entrar no mercado, quanto antes, fuja de tecnologias saturadas para diminuir o número de concorrência. Eu vou discordar de ti aqui um pouco, Vitor, porque tu tem que buscar a tecnologia com base no problema que tu quer resolver. Não tem como tu trabalhar hoje com web sem aprender JavaScript. Independente se tu vai também ter que usar Java, Python, Ruby, tu tem que saber JavaScript, cara. Essa é a realidade. A web hoje respira JavaScript. Então, mesmo estando saturado, tu vai ter que aprender essa tecnologia. Eu acho que o errado é tu buscar uma tecnologia para satisfazer o mercado. Esse, ao meu ver, é o errado. Tu olhar, por exemplo, porque esse tipo de argumentação aqui leva alguém que está lendo a pensar Lucas, eu vou perguntar para o Lucas. Cara, eu vou perguntar para o Lucas como é que estão as vagas de back-end, qual linguagem é melhor. Porque a pessoa quer saber qual linguagem tem mais vagas para daí optar por qual linguagem estudar, tá ligado? É isso, é essa linha de raciocínio que não me atrai muito. Não utilize a aba Jobs do LinkedIn. Pode parecer um título polêmico, mas você vai entender o ponto nesse discorrer. A realidade é que você, candidato, tem que parar o quanto antes de investir energia em métodos convencionais. Quer um exemplo? A partir do momento que eu parei de tentar aplicar nas vagas de candidatura simplificada e comecei a procurar mais em posts via barra de pesquisa, o número de propostas devolutivas que eu recebi aumentaram absurdamente. É sempre melhor tu aplicar pelo site da empresa, tá ligado? E pensa assim, quão mais complexo for para te aplicar, menos pessoas competindo por aquela vaga. Então, aquelas vagas que tu aplica com um clique, pode ter certeza que são as vagas que têm 10 mil devreact aplicando. Procure e-mails orgânicos de entrar em contato com o recrutador. Quanto mais longe da sua aplicação, a sua aplicação passar de um algoritmo ou uma IA leitora de currículos, maior sua chance de sucesso. O problema começa a ser quando o recrutador é uma IA, né? Aí tu não consegue fugir. Lembre-se que o LinkedIn ainda é uma rede social, ou seja, conecte-se com o recrutador. E cuide o que tu posta lá, né? Envie mensagens diretas e compartilhe ideias. Socialize. Trilhando melhores caminhos para o seu objetivo, a sua oportunidade vai chegar. Saiba que a direção, na maioria das vezes, é mais importante que a velocidade. Exato. Deixa eu desenhar para vocês aqui como que eu vejo que tu pode aí tentar se colocar no mercado, tá? Então, tem uma coisa que eu percebi, eu vou desenhar uma pirâmide invertida. Uma das coisas que eu percebi da forma que as empresas contratam é a seguinte. A maior parte das contratações das empresas, elas acontecem por o quê? Indicação. Então, indicação interna de alguém ou indicação de um recrutador. Então, eu vou colocar aqui o recrutador aqui embaixo. Muitas vezes isso aqui está lado a lado, né? O mesmo vai no pacote ali de referral da empresa. Nem toda empresa tem um pacote de referral, mas aqui na gringa, por exemplo, aqui na Holanda, né? É muito comum as empresas até pagarem quando tu indica alguém. Paga mil, dois mil, já pagar até quatro mil euros por uma indicação que fique seis a um ano dentro da empresa. Então, tu tem a indicação, tu tem o recrutador. Mesmo que a empresa não pague por essa indicação, as pessoas indicam porque as pessoas querem trabalhar com pessoas que elas já trabalharam antes. Então, o que isso aqui vai ajudar? Isso aqui ajuda quando tu tem o networking com alguém. Networking. Só que tem que ser um networking rico. O que significa um networking rico? Tu tem que ter entregado valor. Bom, Lucas, como é que eu entrego valor? Tu entrega valor ajudando essas pessoas. Então, tu tem que ajudar alguém. Como é que tu ajuda alguém? Respondendo dúvidas. Pode ser onde? Discord, Twitter, Reddit. E por aí vai. Mas tem que ter uma consistência. O teu nome tem que ser lembrado para essa pessoa. A forma mais fácil de fazer tudo isso aqui, e aí que entra toda a questão do ovo e da galinha, é tu ter trabalhado com a pessoa antes. Então, bom, para ter um emprego, tu precisa ter trabalhado com alguém antes. Como é que tu vai fazer para atingir isso? Esse é o grande pulo do gato. Já a questão do recrutador, tu também tem a questão do networking. Só que o networking com o recrutador é um pouco diferente. Ele é um pouco mais mostrar para o recrutador que tu não vai ser uma perda de tempo. Mostrar que tu não vai ser perda de tempo. Porque o que o recrutador mede? O recrutador mede o tempo dele. Então, por isso que tem a recrutadora. A empresa quer diminuir o tempo dos recrutadores. Certo? O recrutador também quer diminuir o seu tempo. Todo recrutador vai ter um funil. Então, ele vai ter um funil de pessoas que ele entrou em contato, que entraram em contato com ele. Então, tu vai ter aqui pessoas que entraram em contato, que ele entrou em contato. Candidatas. E aí, tu vai ter um número aqui que foram chamadas para a entrevista. E depois, tu vai ter um número que passou. Passou. Certo? Se o recrutador precisa falar com mil pessoas para dez passar, ele precisa falar com pessoas melhores. Então, ele vai sempre medir se tu é uma dessas pessoas que ele vai conseguir investir menos tempo para conseguir o bônus dele porque tu conseguiu a vaga. Então, quando tu é contratado, o recrutador ganha com isso. Ele pode ter um salário fixo, ele pode ter um salário variável, uma bonificação por contratação, ou simplesmente for um recrutador externo mesmo da empresa que ganha, de fato, só pelo... Ganha na contratação mesmo. Não ganha o valor fixo. Tem vários modelos. Então, no topo está a indicação e recrutadores. Depois, o que tu tem depois aqui? Depois, tu tem uma base de currículos. A base de currículos, ela é feita o quê? Pessoas que já aplicaram para aquela empresa, já passaram pelo processo seletivo, foram até a metade e rodaram, por exemplo, ou por uma questão de negociação, não deu continuidade, ou aplicaram para a vaga, mas nunca foram chamadas para entrevista. Então, a empresa tem uma base de currículo. Depois, cara, tu vem os sites. Os sites é por último, cara. O site é por último. O site é o menor que a empresa vai ver, tá ligado? E o que eu vejo a maioria fazendo, tá? A maioria vai pegar essa pirâmide aqui e ela vai fazer isso aqui. Ela vai começar a aplicar pelos sites. Depois, aplicar pelo site da empresa mesmo, ou mandar e-mail para a empresa. E, por último, tentar recrutador ou indicação. É isso que a maioria faz. Aí, tem gente que dá dica, tipo assim, cara, tu tem que aplicar. Aplica para mil vagas. Aplica para cem. Aí, tu cria um currículo e manda aquele currículo spamando para cem empresas. E tu espera ser chamado por alguma, tá ligado? Essa é a dica final aí do vídeo. Mas, se tu se recolocou no mercado, só comenta aqui embaixo. Não precisa dar muita explicação. Comenta, foi recrutador, indicação, currículo direto para a empresa, ou qual site foi. Foi, LinkedIn Jobs. Só comenta, coloca Glassdoor, LinkedIn Jobs, recrutador, indicação. Comenta aqui embaixo. E aí, eu quero rodar um script para ver o percentual aí de quem conseguiu recentemente, como que conseguiu essa vaga. Beleza? Até o próximo vídeo.